Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Mandei lhe chamar Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Quem não gosta de samba Ou sujeito não é Ou é ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci com o samba De samba me grito E do danado do samba Nunca me separei E se você quiser pode chegar Senhoras e senhores da bateria Rafael Brunetto Não pode chegar Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Mandei lhe chamar Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Eis aqui esse sanguinho Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Tudo isso é consequência inevitável de você E se você quiser pode chegar Senhoras e senhores no contrabaixo Rodrigo de Castro Pode chegar A gruver Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Mandei lhe chamar Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Quando eu chego em casa nada me consola Você tá tão bonita Com lágrimas, os olhos e cortar Cebola é Você nem acredita E se você quiser pode chegar Senhoras e senhores no teclado Elias Alexandre Pode chegar Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Mandei lhe chamar Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão Aqui nesse pedaço só tem pé no chão